Esse 2020 não para de surpreender. O que parecia um fim de temporada morno vem melhorando a cada dia. Já são três mudanças no grid para esse próximo grande prêmio, que vai ser disputado no Anel Externo do Bahrein, alternativa ao circuito tradicional que foi usado no domingo passado. Essas mudanças foram originadas por infelicidades. A primeira, que é a estreia de Pietro Fittipaldi na Fórmula 1, é a consequência do acidente de Romain Rojan. A segunda é a decisão da Mercedes de pôr George Russell no lugar de Lewis Hamilton, que foi contaminado pelo vírus da Covid-19. A terceira é Jack Aitling como substituto de Russell na Williams. Normalmente, o chefe da Mercedes, Toto Wolff, é bastante conservador nessas escolhas. Por isso, se esperava que o preferido fosse o belga Stoffel van Dorn, ou, no máximo, o mexicano Esteban Gutiérrez, que são os pilotos reservas da equipe. Mas Toto Wolff vislumbrou a chance mais do que inesperada, e também muito bem-vinda, de testar Russell ao lado de Valtteri Bottas, uma oportunidade que ele não poderia perder. Isso muda inteiramente a perspectiva dessa corrida. Até agora, os pontos de interesse eram a disputa entre Bottas e Max Verstappen pelo vice-campeonato. Bottas está apenas 12 pontos à frente de Verstappen, e ainda dá para fazer 52 pontos nas duas corridas que faltam. Pelo que tem acontecido nas últimas corridas, Bottas vai precisar de ajuda. A sorte continua se virando contra ele. Domingo passado, 19 carros passaram exatamente pelo mesmo local. Só o do Bottas teve um pneu furado, o que acabou com a chance dele de chegar ao pódio. Isso explica a escolha de um piloto agressivo como George Russell, em vez de Van Dorn e de Gutiérrez. Os dois são bons, mas a preferência da Mercedes para o futuro sempre foi George Russell. Ele é o principal piloto da Williams e tem mostrado altíssima qualidade desde que estreou na Fórmula 1 no ano passado. Foi campeão da GP3 em 2017 e da Fórmula 2 em 2018. Mesmo guiando um dos piores carros do ano, Russell já passou do Q1 para o Q2, a segunda fase da prova de classificação, em nove das quinze corridas desse ano. Não é pouca coisa. Sua função no domingo deve ser a de dificultar a vida do Verstappen e facilitar a do Bottas. Pelo que se viu dele em um carro deficiente como a Williams, não lhe falta capacidade para isso. Mas talvez a principal razão da escolha de Russell seja mesmo a chance de ver como pode ser o convívio dele com Bottas. Toto Wolff não esquece os problemas que teve em 2016, quando Nico Rosberg e Lewis Hamilton bateram de frente durante a disputa do campeonato. Por isso, ele há quatro anos vem mantendo Bottas ao lado de Hamilton, uma dupla em que um é claramente o piloto principal e o outro faz o jogo da equipe. Mas sem Hamilton surgem perguntas sobre a capacidade de Bottas ser o líder da equipe. Com Hamilton temporariamente afastado pela Covid, já há dúvidas se ele estará presente no grid de 2001. Por isso, essa oportunidade caiu do céu e precisa ser aproveitada. Até mesmo porque se Russell for aprovado, como se acredita que será, vai tirar a pressão da Mercedes de renovar o contrato de Hamilton a qualquer custo. Já para Pietro Fittipal de Jack Aitken, a situação é bem menos tensa. Eles dois passaram o ano como reservas das duas equipes mais fracas. A Haas, no caso do Pietro, e a Williams, no caso de Aitken, o inglês de 25 anos, que passou essa temporada se debatendo em meio às muitas dificuldades da equipe Campos na Fórmula 2. Aitken foi campeão europeu de Fórmula Renault em 2015 e está em seu terceiro ano na Fórmula 2. No primeiro, com a Arte Grand Prix, ele teve uma vitória, dois pódios e uma volta mais rápida. No segundo, já na Campos, ele teve três vitórias, sete pódios e uma volta mais rápida. Nessa temporada, ele teve apenas um pódio. Até o ano passado, Aitken era o principal piloto da academia da Renault, mas abdicou desse posto para ser o reserva da Williams, onde teria mais possibilidade de estrear na Fórmula 1. Isso foi visto inicialmente como um erro, mas agora se vê que sua aposta está dando certo. É uma situação bem parecida com a de Petro Fittipaldi, que passou o ano trabalhando no simulador da equipe Haas e agora vê sua persistência ser recompensada. Petro teve uma carreira atípica, mas hoje, com 24 anos, é um piloto maduro e tem em seu currículo quatro campeonatos. O primeiro foi em 2011, aos 15 anos, quando venceu a Limited Late Model, a difícil categoria de entrada da NASCAR. Depois se mudou para a Europa e venceu o Campeonato Inglês de Fórmula Renault de 2014, com dez vitórias em 15 corridas. Em 2015, venceu a MRF, que é o Campeonato do Oriente Médio da Fórmula Renault. Teve quatro vitórias em 14 corridas. Em 2017, foi campeão da World Series, a Super Renault, com seis vitórias em 18 provas. Petro teve também uma passagem pela Fórmula Indy em 2016. Fez apenas seis corridas com a equipe da IndyCoin e chegou uma vez entre os dez primeiros. Ele começou como terceiro piloto da Haas em 2019 e fez seis dias de testes, percorrendo 1.800 quilômetros. Nesse ano, ele fez apenas trabalho de simulador e esse período sem corridas pode ser sua maior dificuldade. Sua última participação foi no dia 23 de fevereiro, na prova de encerramento do Campeonato de Fórmula 3 da Ásia. Ele foi o quinto nesse campeonato, mas sua intenção era apenas ganhar os pontos que lhe faltavam para conseguir a superlicença e poder correr na Fórmula 1, o que acabou conseguindo. Tanto Petro quanto Heitklin sabem que vão largar nas últimas posições e tudo o que se espera deles é levar o carro até o fim da corrida e abdicar de qualquer duelo com os companheiros de equipe. Petro tem plena consciência de que mesmo que tenha sucesso absoluto nessa corrida de estreia, vai continuar sendo o terceiro piloto da Haas. Não tem vaga na equipe. No ano que vem, os carros vão ficar com Nikita Mazepin e Mick Schumacher, que acaba de ser confirmado. Mas isso não diminui a alegria de ver o nome Fittipaldi de volta à Fórmula 1. O pioneiro foi Emerson, nosso primeiro bicampeão mundial. Depois viu o Sinho, que construiu a primeira e única equipe brasileira de Fórmula 1. Anos mais tarde veio o filho dele, Christian. Agora é a vez do Petro, neto de Emerson. É a terceira geração da família mais importante do nosso automobilismo a chegar à Fórmula 1. É também mais um recorde sendo escrito na história do Brasil no automobilismo de elite. Só isso já é motivo de alegria e orgulho. E é também uma ótima razão para se torcer com todo o coração pelo novo Fittipaldi. Eu fico por aqui e volto na sexta-feira com análise do primeiro dia de treinos em Saki, um circuito que lembra de longe as pistas ovais e pode trazer novas surpresas nesse ano tão cheio de fatos inesperados. Antes disso, eu quero lembrar que vocês podem deixar seus palpites no bolão do Lito até às duas da tarde de sábado, a hora em que vai começar o qualify desse grande prêmio. Os nomes do Russell na Mercedes, do Eiting na Williams e do Pietro na Haas já estão lá. É só cada um entrar no meu site www.litocavalcante.com.br e fazer a sua aposta. A gente se vê na sexta-feira. Até lá e um abraço grande para todos vocês.